Dilma, numa demonstração de que o governo cuidava de gerenciar com muita responsabilidade. Agora, num país de 210 milhões de habitantes, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, numa empresa como a Petrobras, que tinha mais de 300 mil funcionários diretos e indiretos, que tinha funcionários de 30 anos de carreira, e quem cometeu o crime, se é que cometeram o crime, foram pessoas com mais de 30 anos de carreira da Petrobras, pessoas que estavam na Petrobras, muito antes de eu ser presidente da República. E eu nunca disse que não teve corrupção. Eu disse que eu desafiava o Moro, eu desafiava o TRF4, eu desafiava os empresários da classe política, os radialistas, os jornalistas, a provarem que houve um ilícito na minha vida pública e em meu nome. Essa é a minha briga e é por isso que eu estou desafiando o Moro, estou desafiando a Lava Jato, e eles encenaram uma malandragem porque era a única chance de evitar que o PT voltasse ao governo, era o Lula tentando me caçar o direito de concorrer. Ou seja, eu tinha certeza, só para você ter ideia, eu cresci 16 pontos na pesquisa quando eu fui para a Política Federal em Curitiba, e eu fui para a Política Federal numa decisão pessoal minha, porque eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido para uma embaixada, Madalena. Eu tomei a decisão de ir para a Política Federal para ficar na cara do Moro e desafiar o Moro todo santo dia a dizer para a sociedade brasileira o que é crime indeterminado. Para ele explicar para os estudantes de direito o que é crime indeterminado. Para o Dallaiol explicar para a opinião pública por que ele passou uma hora e meia apresentando um powerpoint para a televisão brasileira, para o jornalista todo, e depois que ele achincalha o PT, depois que ele me achincalha, depois que ele me acusa, ele diz, não me peçam prova, eu só tenho convicção. Ora, um cidadão que faz um papel desse deveria ter sido exonerado 24 horas depois, porque esse cidadão não presta serviço honesto ao poder público brasileiro e ao serviço público brasileiro. Então, se tiver corrupção, seja apurada. E quando nós criamos a delação de aliados, nós criamos outros instrumentos de fiscalização, era porque nós queríamos provar que era possível você criar um país onde a corrupção fosse uma coisa diminuta. E nós fizemos isso sabendo que era preciso pegar quem fosse necessário. E eu defendo que a corrupção seja apurada e defendo que o juízo seja honesto. Ou seja, quem roubou, depois de julgado, depois de apurado, depois de investigado, foi provado que esse cara roubou e esse cara vai para a cadeia. Foi provado que ele não teve nada, que a justiça o absorva e que peça desculpa pelos danos cometidos às pessoas. É simplesmente isso que eu defendo e é simplesmente isso que eu continuo defendendo. Eu continuo dizendo que o Moro é mentiroso, continuo dizendo que a força-tarefa do Paraná é mentirosa. Eu estou dizendo no meu caso, viu, Madalena? Eu não estou falando na história toda. E eu estou dizendo que a Polícia Federal que investigou o meu caso é mentirosa também. Eu estou dizendo isso já faz quatro anos e vou continuar dizendo. E eu espero que, em algum momento, as pessoas votem nesse processo em função dos autos, em função das provas, em função dos testemunhos. Feito isso, eu estou tranquilo de que a única decisão correta e honesta será a minha absolvição. Agora, presidente, eu não sei se o senhor sabe, mas eu também sou um historiador. Tem até um livro, Um Século de Silêncio, que foi finalista do Prêmio Jabuti. Eu gosto de levantar as histórias, né? Agora, o senhor disse que tinha toda uma equipe de fiscalização acompanhando para evitar a corrupção no seu governo, mas, enfim, acabou acontecendo em alguns setores, o senhor não tinha o equilíbrio. Mas, ao lado do senhor, o senhor tinha aí o Zé Dirceu com a questão do mensalão. Agora, eu, como historiador, eu quero saber dessa história, né? Como é que um homem, ao lado do senhor, né, ele pôde formar aquela quadrilha com o Roberto Jefferson, com o Costa Neto? O senhor não ficou meio assim, constrangido de ter essas pessoas perto de vocês? Deixa eu te falar uma coisa, Madalena. Como historiador, você sabe, é só pegar o voto dos ministros, você vai perceber que aquela história de 300 deputados comprados, ou seja, ninguém foi acusado, é muito impossível. A acusação se deu simplesmente porque se cunhou uma coisa chamada teoria do domínio do fato. Ora, quando você cria uma coisa chamada teoria do domínio do fato, é porque você não precisa de prova. Você já sabe quem você tem que condenar. Então, eu acho que, como historiador, Madalena, eu espero que você continue pesquisando, porque eu acho que se houve desvio de comportamento do Zé Dirceu, que eu não acredito que houve, porque não foi provado, quando fizeram a acusação contra o Zé Dirceu, daquela empresa pública, ou seja, o que aconteceu é que a empresa não era pública, que o dinheiro tinha ido para a Câmara, que tinha sido distribuído para pagar, o dinheiro tinha sido carregado para Globo, por meio de comunicação, para pagar a publicidade. Ou seja, mais dali o Zé Dirceu tinha que ser condenado, porque a condenação já tinha acontecido no meio de comunicação. O Zé Dirceu chegou a ponto de quase não conseguir sair na rua. Tal era a acusação contra ele. Então, Madalena, o que eu defendo, defendi ontem e defendo hoje e amanhã, é o seguinte, qualquer pessoa que for acusada, e eu duvido que você saiba o que está acontecendo na sala do lado da tua, onde você trabalha, eu duvido, eu duvido que você saiba o que está acontecendo na cozinha, com tua família tomando café, você não sabe, sabe, como o presidente da República, não é obrigado a saber o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu na Câmara, o que aconteceu na presidente da República, não é obrigado a saber. E o presidente da República, o que ele tem é que criar um mecanismo de investigação. E nós criamos, eu quando afastei o Zé Dirceu para ir para a Câmara, eu afastei o Zé Dirceu porque a acusação vinha de lá, e lá era o melhor lugar para o Zé Dirceu se defender. E eu acho que aquele processo, eu até hoje não me conformo com a condenação e o massacre feito pelos meios de comunicação em cima de companheiros que podem ter cometido um crime, se cometer um crime ele paga. O Zé Dirceu já pagou, o Zé Dirceu já pegou não sei quantos anos de cadeia, ou seja, ele está pagando pelos erros que cometeu. Isso vale para você, isso vale para qualquer pessoa que cometer erro. Mas eu acho que no caso do Mensalão se criou uma narrativa para tentar destruir, não apenas o Zé Dirceu, não apenas o presidente da República, mas para tentar destruir o PT, que é uma guerra que continua até hoje. Ou seja, eu fui o criador do PT e eu sei o quanto esse PT é bombardeado todo dia, 24 horas por dia, antigamente as pessoas não queriam que o PT tivesse candidatura em 89, depois não queriam que tivesse em 84, depois chamavam o PT de divisionista, depois diziam que o PT não ia existir, depois diziam que o PT não estava preparado, depois diziam que o PT não estava... E eles encontraram uma forma, que é a forma que tenta destruir todos os adversários políticos. Como eu tenho consciência da minha inocência, eu resolvi enfrentar essa parada. Você sabe, Madalena, com a experiência que você tem, que todo político, quando é atacado de corrupção, ele fala que é preciso submergir. Ou seja, eu preciso sumir do mapa. E eu resolvi colocar a cara para provar que quem é chefe de quadrilha é o Delanhol, que quem foi bandido nesse processo meu foi o Moro. Então eu estou aqui à disposição para discutir tantos quantos assuntos estejam necessários e continuo afirmando que só existe uma possibilidade de um administrador público não ter envolvimento com a justiça. Ele não agir errado. E quando ele agir errado, ele tem coragem de enfrentar para provar. Porque hoje também nós temos situações no Brasil, Madalena, que muitas vezes o Ministério Público acusa, as pessoas passam três ou quatro anos passando privações, sendo acusadas, depois as pessoas forem inocentadas e ninguém pede desculpas. Fica um dito pelo não dito. E é exatamente contra isso que eu me opunha. Eu ia na posse do Ministério Público e eu dizia para o Ministério Público que vocês são tão importantes para o Brasil, vocês são uma instituição tão importante que vocês têm que ter mais responsabilidade que os outros. não acusem publicamente antes de você ter prova. Quando você tiver prova que foi julgado, aí diga publicamente, vá para a imprensa. Mas você não pode denegrir a imagem das pessoas, você não pode criar a imagem de ladrão se você não provou ainda que a pessoa é ladrão. Então, eu me opus a isso e o Ministério Público testemunha o Aje, que foi o meu último controlador-geral da República, que era juiz de carreira, é prova disso. O diretor-geral da Política Federal já deu prova disso. Ou seja, acho que pouca gente nesse mundo agiu com respeito e com a seriedade que eu agio. Aliás, o Moro, esses dias, para se defender, elogiou o comportamento do PT na relação com a Política Federal. E eu tenho orgulho, eu tenho orgulho, e todos que estão trabalhando no setor público, que tem 20, 30, 40 anos de carreira, essa gente não está inscrito na testa que eles são ladrões. Ou seja, você só pega se o cara cometer crime. E se cometer o crime, a pessoa tem que pagar pelo erro que cometeu. Agora, presidente, vocês políticos que estão lá no Executivo, no poder, não tem como vocês se livrarem desse tal de centrão que todos os analistas da grande imprensa, os estudiosos, dizem que isso é um câncer, isso é uma doença maligna. O senhor teve que se aproximar do centrão, a Dilma teve que se aproximar do centrão, e agora o presidente Bolsonaro também tem que se aproximar do centrão. Vocês não têm competência para botar esse centrão distante da política brasileira e enterrar esse pessoal? O senhor teve 82% da aprovação da população. O Bolsonaro teve agora 57 milhões de votos e, de repente, o centrão é que manda. Será que vocês não têm competência para acabar com esse centrão? Porque, pelo que a gente vê por analista aí, ali não tem um que não seja bandido. O senhor está dizendo que tem que ser prola para bandido. Mas eu vejo Jefferson como bandido, aquele Costa Neto como bandido e tantos outros como bandidos. Vocês não têm competência para acabar com esse centrão? Mas, Dalena, é isso que você está dizendo, que eles são ladrão. Eu não tenho prova que eles são ladrão. Eu tenho prova que eles foram eleitos para ser deputados federais e eleitos para ser senadores. E é com isso que nós convivemos. Ou seja, eu tive 62% dos votos em 2006, em 2002, e nós elegemos 91 deputados, de 513. e elegemos 12 senadores de 81. Então, não existe milagre em política. Se você tem que falar mal, sabe, dos deputados, você tem que cobrar quem votou neles. Essas pessoas foram eleitas. Eu não vou perguntar quem você votou, Madalena, porque o voto é secreto. Mas nós temos que saber por que o povo votou neles. Eles foram eleitos. Mas a gente não pode achar que é o suplente que vai votar, que é o cara que era o mais decente do mundo, que não teve voto, que vai votar. Não. Na hora que você é eleito presidente da República, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Madalena, seja o Luiz Antônio, seja o Papa, na hora que você é eleito, você tem que estabelecer uma relação com o Congresso Nacional que é um poder autônomo. E esse poder autônomo tem o direito de votar sem precisar depender do presidente da República, Madalena. Essa é a lógica. então não adianta o Bolsonaro ficar blefando, blasfismando, porque eu não preciso de político, porque eu não preciso de político, porque eu não quero política. Você precisa de política. E se você quiser que o Congresso vote alguma coisa que seja interessante para o país, você vai ter que pedir para o Congresso. E pedir para o Congresso é conversar com quem foi eleito. E conversar com quem foi eleito está lá. Trinta e poucos partidos políticos, com três deputados, que vão decidir o que vão votar. O que não é possível, Madalena, é jornalistas importantes como você criminalizar a política. Essas pessoas que estão lá foram resultado de votos de pessoas como você, Madalena. Foram eleitos. Estão lá. Depois que eles recebem o mandato, no dia seguinte o povo falar não presta, mas foram eleitos. Tem milhares de bons que ficaram de suplente. Tem milhares de bons que sequer tiveram voto. Agora, foram eleitos pessoas que ninguém nem conhecia, com dois milhões de votos aqui em São Paulo. Eu não sei se por fake news é uma coisa parecida. Essa é a realidade da política. E o Bolsonaro, ele se quiser aprovar algumas coisas, ele tem que conversar com o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional tem gente que presta ou não presta, é resultado do grau de consciência política do povo brasileiro no dia da votação. Vou tentar lembrar do que em 1900... Estava em Rondônia quando eu disse que no Congresso Nacional tinha 392 picareta. Na verdade, eu falei de 300 picareta. Eu não sei se tem mais ou se tem menos. O que eu sei é que eles foram eleitos. E se eles foram eleitos, é com eles que o presidente da República tem que conversar. É isso, Magalhães. Agora, o senhor... Deixa eu deixar também para os meus companheiros a entrevista. Tem o Luiz Antônio e o Fernando que estão sedentos também para entrevistá-lo. Agora, só para terminar, presidente, a minha última pergunta. O senhor chegou a citar que o Supremo estava acovardado em determinado momento. E hoje, como é que o senhor vê a atuação do Supremo com tudo isso que está acontecendo? O Supremo está trabalhando direitinho ou ele continua ainda se acovardando em alguns momentos? Ô, Magdalena, eu queria só terminar essa última parte assim. Eu queria até pedir um favor para você. Você é um homem que tem muito tempo de rádio, utiliza o microfone. Eu só queria que você não deixasse de chamar político de ladrão, não deixasse de chamar político de safado, mas nomine. Nomine e comece a dizer qual é o crime que a pessoa cometeu. Porque, se não, ô, Magdalena, você começa a criminalizar todas as pessoas. E isso não é prudente. Porque, na hora que o povo não crê na política, que o povo acha que ninguém presta, ele deveria entrar na política. Então, você tem que incentivar as pessoas que não gostam de política a entrar na política. Porque, quem sabe, o político maravilhoso, decente, honesto que existe está dentro de cada um brasileiro. O que não dá é para negar a política. Quando a gente nega a política, o resultado é sempre pior. O resultado vem sempre pior. Então, eu acho que o que está faltando no Brasil é a gente parar de criminalizar, acusar quando a gente tiver provas sobre as pessoas. Porque, se não, a gente vai ter que falar para o povo, sabe, quando chegar no dia da eleição, eu tenho que dizer, você tem que escolher, você tem que ter um currículo do cara, tem que ir à política para ver reconhecimento se esse currículo é certo. porque você sabe o que é a eleição. Então, meus caros, eu só queria te dizer isso a bem da política. Não criminaliza a política. Porque você teve um voto no dia da eleição, sua mulher teve um voto, seu filho teve um voto, seu vizinho teve um voto, ou seja, é preciso saber em quem nós votamos, por que nós votamos para a gente poder melhorar a política brasileira. A segunda coisa é a seguinte, nós temos que também ter uma melhor qualificação dos próprios partidos para os seus candidatos, porque, de repente, nos colocam aí pessoas sem as mínimas condições, como, por exemplo, colocam ali tiririca para puxar votos para eleger uns e outros. Então, tem alguns mecanismos na política que nós não estamos criminalizando a política, porque a política é fantástica, porque sem ela é impossível você viver. mas, infelizmente, tem alguns políticos que não sabem fazer os... E os partidos políticos, eles precisam de uma renovação completa nas suas posições, nos seus pensamentos, inclusive o PT do senhor, precisa dar uma revisada geral nos seus conceitos, na sua visão. Enfim, tem aí que tem uma reforma interna dos próprios partidos, pelo menos essa é a minha opinião, porque a gente percebe que as denúncias são tantas que me parece que... Quando eu falei, citei o Roberto Jefferson, a gente percebe que esse homem, ele não tem ideologia. Cada hora ele está com um lado, quer dizer, o lado que melhor lhe interessa mais pessoalmente, e não, logicamente, ideologicamente... E o Roberto Jefferson não tem mais mandato, ele não está lá, né, voto popular que o presidente colocou. Agora, só para encerrar a minha pergunta de Supremo, presidente, o senhor disse que o meu Supremo estava covardado. Hoje, como é que o senhor viu? Primeiro, eu acho que o Supremo, essa é uma tese minha, eu acho que qualquer ministro do Supremo deveria dar menos palpite sobre a política e se posicionar sempre que possível nos autos do processo. Eu acho que é grave a politização da Suprema Corte, como eu acho grave a judicialização da política. Era preciso que cada instância, cada instituição resolvesse os seus problemas. O Legislativo está lá para legislar, o Executivo está para executar e a Suprema Corte está lá para ser uma espécie de garante da nossa Constituição. Quando cada um começa a se meter no lugar do outro, ou seja, começa a dar confusão. Eu, sinceramente, acho que é grave a judicialização da política, como é grave a politização do judiciário. eu acho muito grave, eu acho que é importante cada um cuidar daquilo pelo qual foi criado. A última coisa que eu queria falar, voltar ainda à questão da política, eu só queria dizer para vocês o seguinte, o problema não é o povo eleger um Tiririca, o problema é o seguinte, é que tem muita gente que parece melhor do que o Tiririca e é Tiririca. Tem muita gente de terno e gravata, tem muita gente que é chamada de autoridade na cidade, tem muita gente que é chamada de excelência e é pior que o Tiririca, porque não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro. Esse é o problema. O problema da política é que nós precisamos, no dia da eleição, saber que a gente está votando o nosso destino para os próximos quatro anos. E eu tenho muito orgulho, Madalena, se tem uma pessoa que tem orgulho do que fez nesse país, fui eu. Fui eu. Um presidente que não tinha diploma universitário, que passou para a história como o presidente que mais fez universidade, que mais fez escolas técnicas, que colocou, sabe, no seu tempo de governo mais alunos das universidades que todos os outros presidentes da República, que tiramos 40 milhões de pessoas, 33 milhões de pessoas da miséria, colocamos 40 milhões na classe média, sabe, geramos 20 milhões de empregos quando o mundo desempregou 100 milhões de empregos. então eu tenho e poderia até te dizer uma coisa para o Luiz Antônio e para o nosso companheiro Fernando Ferreira, o seguinte, eu vou falar sem conhecimento do caso, eu duvido que vocês encontrem na história da Araraquara um presidente da República que colocou em Araraquara a quantidade de recursos que eu coloquei no meu mandato. Olha, eu estou aqui em São Bernardo do Campo, não estou em Araraquara, não tenho arquivo de Araraquara, mas vocês têm acesso. Eu duvido que tenha um presidente que tenha colocado mais recursos em Araraquara do que os governos do PT com Lula e Dilma na presidência. Pode perguntar para os prefeitos do PT, do PMDB, qualquer prefeito que você quiser perguntar, você vai perceber que foi o momento em que Araraquara recebeu mais recursos federal, foi no nosso governo. Porque a gente tinha uma consciência de que não é possível governar seus prefeitos e que os prefeitos têm o direito de ter as suas obras públicas para ele poder fazer a execução porque é lá que acontecem as coisas. É como a coronavírus. É como a coronavírus. Se o Bolsonaro não fosse ignorante, ele tivesse dado ao ministro da Saúde o direito de organizar o secretário de Saúde dos Estados, o secretário de Saúde organizar o secretário municipal de Estado e trabalhar numa harmonia entre presidenta da República, governo dos Estados e prefeituras, certamente a gente estaria resolvendo esse problema da coronavírus muito melhor do que está sendo resolvido hoje. Você tem um presidente que não acredita na doença, mesmo já tendo 38 mil mortos, você tem um Ministério da Saúde, não sei se vocês assistiram ontem, o ministro da Saúde está achando que no Nordeste é frio, ou seja, numa demonstração de que eles não conhecem absolutamente nada desse país, não conhecem nada de saúde pública, ou seja, com tantos especialistas que o Brasil tem, com tantos médicos, com tantos pneumolistas, com tantas pessoas, sabe, que são dedicadas para estudar essa doença, ele não tem ninguém, não quer ninguém, ele não quer palpite, ele quer continuar errando, ele quer continuar cometendo um erro, então, é isso que acontece no Brasil. Luiz Antônio. Presidente, é Luiz Antônio quem está falando, é a realista Iliane Brum, ela acompanhou de perto, lá no Rio Xingu, na Floresta Amazônica, a situação de Belo Monte, desde o seu projeto, a sua implementação, e ela classifica Belo Monte como a materialização de uma perversão, como um projeto autoritário pode ser imposto na democracia, a partir de uma coalizão de interesses e de omissões interessadas, ou como o crime pode acontecer dentro da lei. Eu vou usar essa classificação, não para discutir Belo Monte com o senhor, porque foge um pouco da nossa realidade, do objetivo dessa entrevista, mas eu quero usar essa definição e pergunto ao senhor, ela não serve também para classificar a relação que se estabeleceu entre o Estado brasileiro, inclusive no seu governo, com as grandes empresas, mais especificamente com as grandes construtoras, que por sua capacidade técnica, detinham as grandes obras do Brasil, recebendo milhões dos cofres públicos, e financiava campanhas milionárias dos partidos políticos brasileiros, inclusive do seu, das campanhas milionárias de 2006, 2010, 2014, e que depois, todo o esquema foi revelado pela Lava Jato. Isso não é um exemplo de uma coalizão de interesses, de omissões interessadas, de crime acontecendo dentro da lei, presidente? Luiz Antônio, eu não entendi o nome da pessoa que você falou, porque a tua voz não apareceu aqui no começo da tua pergunta. Eu me referi, presidentão, e eu repito, a Eliane Brum, a jornalista, o senhor conhece, com certeza, Eliane Brum, e ela dava essa classificação na relação com Belo Monte. Mas eu não quero discutir Belo Monte, eu quero usar essa classificação de omissão de interesses, de crime dentro da lei para analisar essa relação entre as construtoras e os partidos políticos que perdurou durante muitos anos, inclusive no seu governo, e do qual não houve nenhum empenho para mudança na lei. Se você usa Belo Monte, nós temos que falar de Belo Monte, Luiz Antônio, porque esse é parte do pressuposto que ela está correta, e eu não concordo com a tese dela. Ou seja, você tem uma série de pessoas no Brasil que ideologicamente é contra, e foi contra a construção de Belo Monte, e nós, no governo, entendemos que era necessário construir Belo Monte, porque esse país vinha crescendo a dar 5% ao ano, e esse país precisava de energia, e nós precisávamos de Belo Monte. No futuro, nós vamos ser criticados por ter feito o Belo Monte uma hidrelétrica a fio d'água, ou seja, aqui não tem lago, e o lago não foi feito para a gente não mexer com o ecossistema da região. Então, a maior cheia que vai ficar naquela represa é a cheia da natureza. Nós vamos ser criticados porque a gente não vai conseguir produzir lá toda a energia que era possível construir. Eu tenho consciência da quantidade de debates que foram feitos para construir Itaipu. Você poderia perguntar, além dela, Luiz Antônio, você poderia perguntar, por exemplo, para o MAB, você poderia perguntar para as comunidades locais, você poderia perguntar para o Ministério Público. Houve mais de 10 reuniões com a comunidade para construir Belo Monte. Foi feito um consórcio, esse consórcio não entrou, nenhuma empresa grande que não queria entrar. Depois, quando a obra foi construída, aí já era em 2011, eu não sei como é que elas entraram, qual foi a parcela que elas entraram. Mas é assim, você tem uma lei de licitação nesse país que ela existe até hoje, ela não foi mudada. Você não vê o Ministério Público fazer nenhuma crítica à lei. Ela foi feita. Agora, ideologicamente, você tem, eu fiz reunião com o bispo, com o padre, com o pastor, com o índio, com o seringueiro, com o dirigente sindical rural, foram muitas e muitas reuniões. Pelo que eu tenho, pelo que eu tenho de notícia, foram só eu que participei de 10 reuniões. Fora a ministra, que deve ter participado de umas 30, a viva, eu não sei de quanta, participou. mas essa empresa, essa hidrelétrica para ser construída, ela participou de muitos debates e tinha conflito. Tinha pessoas que ideologicamente não queriam Itaipu. E nós queríamos Itaipu. E somente o futuro é que vai mostrar que estava certo. Até agora, não tem a corrupção dita que houve lá. Até agora, ninguém foi preso por Belo Monte. Até agora, não mostraram nada de corrupção, a não ser denúncias vazias que muitas vezes costumam ser feitas para a imprensa fazer propaganda. Sobretudo, se envolver alguém do PT. Tem razão em se explicar porque houve explicação de Belo Monte, mas eu gostaria de levar essa classificação dela às relações, todas as outras, dentro da Petrobras, por exemplo, entre empresas, governo e partidos. Ou seja, obras milionárias que por capacidade técnica essas empresas conquistavam. Muitas vezes até, como é, infelizmente, a lógica no poder público, o preço é sempre maior do que uma construção da iniciativa privada, financiando o partido. O PT recebeu milhões dessas construtoras. O senhor não sentiu um cheirinho de uma combinação explosiva nisso tudo que combinou com a Lava Jato? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O PT não recebeu. Todos os partidos políticos, todos, sabe, se financiavam pedindo dinheiro para empresas na história do Brasil. Foi o PT que propôs acabar com o dinheiro privado para que a gente passasse a ter o dinheiro público, que eu acho a forma mais honesta de você fazer uma campanha. O PT que propôs acabar com o dinheiro privado em campanha política. Todos os partidos e todos os governos pediam dinheiro. Qualquer candidato a deputado, qualquer candidato a qualquer coisa nesse país pedia dinheiro para quem tem. E, lamentavelmente, sabe, lamentavelmente, o nosso partido também. e é por isso que nós propusemos acabar com isso. Agora, esse país tem uma lei de licitação, Luiz Antônio. Essa lei de licitação é feita e sempre ganha, sempre ganha a proposta de menor preço. Sempre ganha a proposta de menor preço. Seria importante que você acompanhasse uma proposta, uma licitação de qualquer coisa feita em Araraquara para você ver como é que é o processo, Luiz Antônio. se depois que uma empresa ganhar, ela estabeleceu uma relação de favorito com outra, o prefeito não tem controle. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Uma coisa é você saber que tem. Você sabe que eu já ouvi CPI de empreiteira nesse país. Você sabe que a Petrobras é uma empresa que não tem licitação. É uma decisão da Suprema Corte da Petrobras que não tem licitação. A Petrobras estabelece um preço mínimo e, a partir desse preço mínimo, as empresas apresentam as propostas e, tecnicamente, a Petrobras estuda esse negócio. Ou seja, então, aqueles companheiros que foram acusados de corrupção na Petrobras, o mais jovem lá tinha 30 anos de Petrobras. E é 30 anos. E, quando você indica uma pessoa dessa, você indica uma pessoa dessa, ela passa por um currículo no Gabinete de Segurança Institucional, ela passa a investigação e ele só é indicado quando diz que não tem nada. Agora, meu caro, ninguém está carimbado na festa que é ladrão. Ninguém. Você está arriscado a contratar um companheiro para trabalhar com você e, um mês depois, você descobre que esse companheiro é ladrão. E eu não posso dizer que você é culpado. Eu tenho que dizer que você teve um azar desgraçado de pegar alguém que depois cometeu um crime. é isso. Mas eu posso te dizer o seguinte, a corrupção, ela é denunciada sempre, ainda continua sendo denunciada. Agora mesmo, nós vimos corrupção até na questão dos 600 reais a quantidade de gente que foi cadastrada sem ter direito. Bom, presidente, o que é importante é que o governo esteja preparado para enfrentar... Presidente, desde o início do ano, o PT, na sua direção nacional, tem promovido uma série de reuniões. Nessas reuniões, muitos assuntos sobre a situação brasileira, o momento que o país atravessa, tem sido discutido. E no núcleo dessa reunião, a gente percebe que há muita discussão. A gente sabe que essas discussões muitas vezes são acaloradas. Um ex-ministro do PT, que está no partido desde a sua fundação, ele disse reservadamente, após ter participado de vários desses... A prisão não lhe fez nada bem e que o senhor perdeu totalmente a capacidade de se antecipar a acontecimentos e também a observação com clareza desse momento político que o Brasil atravessa. A palavra que ele usa é uma palavra até pesada, ele chama o senhor de biruta. O senhor acredita que essa situação é isolada ou o núcleo do partido tem esse tipo de visão e isso tem atrapalhado bastante o próprio PT, a sua mais fase básica. Deixa eu lhe falar uma coisa, Luiz Fernando, você está se referindo a um gagá chamado Noblar. Você, se quer preservar o jornalista, você fala, mas você está... Há uma coisa que um canalha como o Noblar publicou ontem. E é bem possível que tenha alguém no PT que tenha dito que eu estou estranho. Tem gente que queria que eu aceitasse um acordo na cadeia e que eu aceitasse sair, sabe, para vir para casa com a tonozeleira. Tem gente que achava que eu tinha que ler livro para diminuir a minha perna. Deixa eu lhe contar uma coisa. Deixa eu lhe contar uma coisa. Caráter e dignidade, a gente não compra em shopping em Araraquara, nem no aeroporto, nem compra em free shop. Isso a gente tem e a gente adquire com o tempo de convivência. Eu tenho consciência da minha honestidade e não tenho da do Moro. Eu tenho consciência da minha lisura e não tenho da do Delayol. Eu tenho consciência da minha inocência e não tenho da Polícia Federal que estava investigando o meu caso. Então, é o seguinte, tem gente que acha que eu ia sair da cadeia uma freira, eu ia sentar com o Moro beijar a mão dele, eu ia procurar os meus vagozes e ficar pedindo, eu ia procurar o Fernando Henrique Cardoso, eu ia procurar... Sabe? É o seguinte, meu caro, tem uma coisa, tem uma coisa que eu não perdi, que é a minha vergonha. Tem uma coisa que eu não perdi, que é o meu caráter. E eu, é o seguinte, eu, quando as pessoas querem que eu faça alguma coisa, que essa coisa não conduna com o meu pensamento político, não peça para mim fazer, não peça para mim fazer, eu estou fazendo aquilo que eu acho que deve ser feito, o PT tem que ser oposição a Bolsonaro, o PT tem que pedir o impeachment do Bolsonaro, porque a Dilma foi caçada sem crime de responsabilidade, foi uma mentira de responsabilidade, e a gente tem o Bolsonaro cometendo todo dia crime de responsabilidade, ofendendo instituições, e as pessoas acham, vocês estão muito radical, vocês estão muito bravos, vocês estão, sabe, vocês não querem fazer aliança, vocês não querem conversar com isso, olha, eu converso com todo o santo mundo, essa é a minha história política, eu não sou um político de hoje, eu tenho uma biografia, se tem um político que tem biografia nesse país, sou eu, eu não vou, não vou virar lambibota de ninguém, porque eu fui preso, não, eu quero é provar a minha inocência, eu estou, inclusive, desafiando o Moro para um debate, sabe, na faculdade, e o Fernando Henrique Cardoso, estão colocando o PT fora dessa discussão, qual que é a visão do senhor nesse encontro entre os três, qual que é a visão do senhor dentro desse quadro? De que visão entre os três? Eu não entendi a pergunta, eu não entendi a pergunta, Madalena. Os três estão se unindo, o Ciro Gomes, a Marina e o Fernando Henrique Cardoso, e parece que estão mantendo uma distância, não querem uma união com o PT, qual que é a visão do senhor diante desse quadro? Bom, Madalena, a gente não pode ter memória curta, desde o PT, o PT, ele já fez aliança, e o PT faz aliança, o que o PT não pode é fazer o papel de hipocrisia, o Ciro Gomes poderia ter ajudado a eleger o Haddad, ele foi embora para a França, o Fernando Henrique Cardoso poderia ter ajudado a eleger o Haddad, ele se omitiu de votar, e a Marina escolheu o caminho dela, ela já foi candidata à presidência três vezes, aí eu quero ver essa gente se unir em torno do quê? Eu quero ver, porque o Ciro fez uma opção, o Ciro já disputou três eleições, perdeu as três, e o Ciro Gomes agora resolveu o seguinte, eu tenho que tentar destruir o PT, porque eu preciso conquistar os votos das pessoas que não gostam do PT, ele já fez a opção, então o que o PT tem que se juntar com o Ciro? Ora, se o Ciro quiser fazer uma campanha para conquistar a democracia e fazer o impeachment do Bolsonaro, e depois cada um disputar a eleição, olha, é ótimo, você sabe que eu tive amizade com o Ciro, o Ciro foi meu ministro, devo gratidão ao Ciro Gomes, mas eu não sou obrigado a concordar com essa loucura dele, sabe? não é apenas os partidos, ou seja, alguns partidos, ou seja, a tentativa de destruir o PT ou Madalena é antiga, sabe por quê? Porque o PT, com todos os erros, é o mais importante partido de esquerda na América Latina. Eu vou só dar um dado para você, esse partido com sete anos de idade, ele foi candidato ao presidente da República, o PT foi o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, o segundo, porque perdeu para fake news em 2018. O PT é o maior partido de esquerda da América Latina, aliás, é o único partido que funciona enquanto partido político, Madalena. É o único... Criei o PT e morrerei no PT. O partido para mim não é que nem cueca, não, eu não troco todo dia, eu não troco todo dia e acho que o PT não pode nunca se esquecer por que ele nasceu. O PT nasceu para dar voz e ver para o trabalhador. E eu tenho certeza que quando estive na presidência da República foi o melhor momento da classe trabalhadora brasileira, foi o melhor momento dos trabalhadores da Araraquara, foi o melhor momento dos trabalhadores de qualquer tipo de indústria nesse país. Aliás, o Brasil ficou motivo de orgulho. Se você viajou no período em que eu fui presidente, Madalena, você deve ter visto como era bom viajar e o povo saber que você era brasileiro, a quantidade de elogios que as pessoas faziam ao Brasil. O Brasil era o país mais feliz do mundo e era o Brasil que tinha mais esperança no futuro do mundo. Era o momento mágico do Brasil, Madalena. Era o momento mágico, Luiz Antônio, do PT. Então, o PT foi construindo uma linha de pessoas que passaram a não aceitar o PT. Só foi o grande crime que o PT cometeu, Luiz Antônio, que eu pensei que você ia falar. Foi colocar gente pobre, filha de empregada doméstica, filha de faxineira para fazer curso nas universidades, para ser doutora. Foi colocar filho de pedreiro para ser engenheiro. foi colocar filho de coveiro para ser diplomata. Esse é o grande crime do PT que colocou 4 milhões de jovens na universidade em 13 anos contra 4 milhões em 100 anos passados. Esse é o crime do PT. Foi a política de inclusão social que nós vivemos nesse país. Então, eu volto para o Madalena. Uma última pergunta, Madalena. Está certinho. Presidente, só para encerrar, porque é claro que nós gostaríamos de ouvir também que sinalização poderia ser dada para esse nosso Brasil. Porque hoje nós vemos além da pandemia uma população na expectativa com 14 milhões de empregados, sem muito horizonte, sem aquela luz brilhando no fundo do túnel. Eu vejo aí alguns analistas econômicos dizendo que esse ministro Paulo Guedes é um grande embusteiro, que ele está totalmente desatualizado, ele está no mínimo uns oito anos atrasado da nossa realidade. E dizem que hoje não dá mais para você falar tanto no Estado, mas também tanto no privado. Que tem que ocorrer uma união entre Estado e privado. Então, nem tanto Estado e nem tanto privado. Agora, economicamente, qual que é a visão do senhor para uma saída para o país reencontrar o seu caminho? Qual que seria essa luz? Qual que seria isso? Madalena, nós vivemos um momento em que nós temos um governo que não cuida da economia, que não cuida da pandemia, que não cuida do emprego, que não cuida do salário, que não está sequer distribuindo os 600 reais que foram aprovados e agora está falando que vai diminuir para 300. Não existe possibilidade de nenhum país do mundo crescer se você aumenta o empobrecimento do país. você tem que ter credibilidade enquanto governo e você tem que ter previdibilidade nas políticas que você tenta implantar no país. O Bolsonaro não tem nenhuma das ruas e o Guedes não tem nenhuma das ruas. A única coisa que o Guedes quer é vender as empresas públicas para adquirir dinheiro para pagar juros ao sistema financeiro. E assim o Brasil não vai. O Brasil, na minha opinião pessoal, poderia já ter rodado dinheiro novo, feito como vários países da Europa já fizeram, como os Estados Unidos fizeram, alargar sua base monetária e ter um dinheiro para fazer investimento em infraestrutura, porque se o Estado não fizer investimento, não é a iniciativa privada que vai fazer investimento. A iniciativa privada só vai fazer investimento se tiver demanda. Se não tiver demanda, não tem investimento, porque ninguém vai produzir para fazer estoque, as pessoas vão produzir para vender e para vender o povo tem que ter dinheiro para comprar ou tem que ter crédito. Eu dizia quando eu era presidente que o pobre não é problema, o pobre é solução. Se você der 10 reais para o pobre, aquele 10 reais ele vai para o mercado porque ele vai comprar coisa para comer. Deu um milhão para o rico, vai virar uma conta bancária para ele ficar vivendo de dividendos. Então, se quiser consertar o Brasil, tem que fazer investimento. e se a iniciativa privada não quer fazer investimento, é o governo que tem que fazer. É o governo que tem que fazer. Não tem nenhum problema você aumentar uma dívida que você tem se você está construindo um ativo produtivo. Você está construindo um patrimônio rentável para o país. Se você estiver fazendo uma ferrovia, se estiver fazendo uma estrada, se estiver fazendo uma hidrelétrica, se estiver fazendo uma ponte que vai significar melhoria na qualidade produtiva do país, melhoria na qualidade de transporte do país, essa coisa é auto-rentável, essa coisa pode sobreviver e dar rendimento para o país. É assim que deve proceder a cabeça de um presidente da república. É ele que tem que tomar iniciativa, se acredita nele, faça o investimento. Você não ouve falar na palavra investimento, você não ouve falar na palavra de desenvolvimento, você não ouve falar na palavra distribuição de renda, você ouve falar em distribuir armas, em legalizar armas, em distribuir armas, ilegalizar armas, em vender cartucho, ou seja, o mundo não está precisando de armas, está precisando de livros, está precisando de carteira profissional assinada. É isso que tem que ser feito nesse país, é menos bra-bra-bra e fazer o que eu fiz. Quando eu fiz aquele famoso puxadinho num convênio com a Caixa Econômica Federal, e o pessoal começou a fazer a sua garagem, fazer um outro quarto na sua casa, em poucos meses surgiram mais dez novas fábricas de cimento nesse país. Madalena, na crise de 2008, quando o mundo rico desempregou cem milhões de pessoas, nesse país, nós criamos vinte milhões de empregos, porque tinha credibilidade do governo, porque eu não deixava as coisas acontecerem na calada da noite. A gente, quando se reunia empresários, quando se reunia trabalhadores, a gente dizia para eles a verdade, a gente mostrava esperança, a gente mostrava consciência do investimento que íamos fazer. É assim que deve funcionar um presidente da República ou um governo. Esse Madalena, esse Guedes ou Madalena, ele, na verdade, não tem capacidade de ser ministro da fazenda de um país como esse. Ele é um vendedor, vendedor de patrimônio público. O Bolsonaro, ele não sabe governar porque ele não gosta de governar, ele não pensa nisso. O negócio do Bolsonaro é criar mal para os outros, falar mal dos outros, arrumar inimigos. Me diga uma coisa, por que falar mal da China? A China é o nosso maior parceiro comercial? Por que falar mal da China? Por que brigar com a Argentina, que é o nosso maior parceiro comercial na América do Sul? Por que brigar com quem compra de nós e ficar abrindo a boca para quem vende para nós? O Bolsonaro pensa que o Trump vai fazer um favor para o Brasil? Não vai. O americano pensa nele, depois ele pensa nele, depois ele pensa nele, depois ele pensa nele. Se um dia ele tiver que pensar em outra pessoa, pensa nele também. o Bolsonaro precisa parar de ser cão vira-lata, sabe, balançando o rabo para o Trump e deixar de brigar com os nossos parceiros comerciais, deixar de brigar com quem pode nos ajudar. Então, obviamente, que não vai ter crescimento, vai ter empobrecimento. Você acha que mudar a carteira profissional vai gerar emprego? Criar trabalhador sem registro? Criar trabalhador escravo praticamente. Nós estamos perdendo no século XXI, Madalena, tudo o que nós conquistamos no século XX. E o Estado tem que ser forte. Porque você veja, agora, em época de coronavírus, se não fosse o SUS, o Brasil estava ferrado de vez. E sabe quem fez 63% de todos os leitos do SUS? O governo do PT. por isso, Madalena, eu quero que você, eu quero aproveitar, sabe, o final desse programa para dar os parabéns ao prefeito Edinho pela competência com que ele está dirigindo a Araraquara. Pela competência que ele está dirigindo à crise de coronavírus. Eu tenho acompanhado, tenho recebido informações e eu acho que o Edinho está fazendo o que todo prefeito do Brasil deveria fazer. Tratar com muita responsabilidade e com muita seriedade e se vai abrindo o comércio e abrindo paulativamente e se perceber que há um recrudescimento do coronavírus, fecha o comércio outra vez. Porque os empresários que estão clamando para abrir o comércio precisam dar garantia para os trabalhadores e parar de tratar as vítimas como números. As vítimas são seres humanos que precisam ser respeitadas. Então, eu queria aproveitar para dar os parabéns ao companheiro Edinho pelo trabalho extraordinário que está fazendo e agradecer a vocês, o Madalena, o Luiz Antônio, o Fernando, pela entrevista e dizer que estou à disposição. E eu quero te agradecer também para dizer ao povo de Araraquara que nas entrevistas comigo não tem pergunta proibida. Quem pergunta o que quer, o ovo que não quer. sabe? E o PT paga o preço porque o PT é o único partido de verdade no Brasil. Você vê que os Tucano acabaram. Eu sei que o senhor tem... O Alckmin acabou com o povo da Ramiola. É que eu estou vendo aqui tantas perguntas, centenas de perguntas. Talvez o senhor pudesse usar só mais um minutinho porque o pessoal está insistindo aqui, né? No modelo do Brasil que se viu para Cuba, Venezuela, para outros países do mundo e que teria dado prejuízo ao país, né? O senhor poderia responder isso em um minuto só para atender esse pessoal que está ansioso, né? Principalmente o pessoal contrário ao senhor, né? Achando que nós, o Brasil, jogou dinheiro fora com dinheiro em Cuba, na Venezuela e tal. Só para encerrar, porque eu gostaria de não deixar essa resposta aí a tantas pessoas com essas perguntas aqui. Mas, galera, as pessoas que pensam que quando o Brasil exporta serviço está favorecendo outro país dando dinheiro para outro país, é o resultado da despolitização do Brasil. Veja, quando um país como o Brasil financia o investimento de alguma coisa em algum país do mundo, o que o Brasil está fazendo? O Brasil está exportando engenharia. O Brasil está exportando máquinas. Eu lembro que na campanha de 2006, a acusação contra mim era que a gente estava construindo o metrô de Araraquara e não queria ir com o metrô de São Paulo. Aí nós fomos provar que o metrô de Araraquara foi financiado pelo Fernando Henrique Catozo e corretamente. Porque a gente estava exportando tudo para a Venezuela e a gente estava ganhando muito dinheiro. E a gente estava emprestando dinheiro e vendendo serviço. Isso é uma coisa muito importante para o Brasil. Foi assim que fez o Canadá no Brasil, foi assim que fez a Inglaterra no Brasil. É assim que o Brasil deve fazer com outros países mais pobres. É ajudar esse país, você empresta dinheiro, você leva engenharia, você leva máquina, você manda trator. Tudo isso é ganho para o Brasil. É exportação de tecnologia. um eleitor, se algum ouvinte teu manda uma carta dessa, explica para eles que exportar serviços é um ganho extraordinário para o país. E o Brasil tem que exportar para todos os países mais pobres do que ele, porque não é dinheiro do orçamento, não é o dinheiro que o Brasil tinha dele, é o dinheiro emprestado. Da mesma forma que o FMI empresta dinheiro, da mesma forma que o Banco Mundial empresta dinheiro, da mesma forma que outros países no passado ajudaram o Brasil a crescer, o Brasil tem a obrigação de ajudar outros países. É um investimento que exporta engenharia, que exporta máquinas, que exporta serviços e que traz recursos de volta para o Brasil. Sabe? Então, ajuda a politizar a sociedade, ajuda a informar a sociedade, porque eu já fui vítima disso. O Lula está colocando dinheiro em Cuba e está ajudando o Cuba. Não, o Lula emprestou dinheiro para Cuba para ser feito um estaleiro em Cuba e, por esse estaleiro, o Brasil ganhou dinheiro, sabe, gerando serviços, o Brasil exportou engenharia e o Brasil, sabe, está ajudando o país da América Latina a se desenvolver. É preciso que a gente politize as pessoas, porque esse é o atraso. Sabe quem é que disse que eu estava exportando o metrô de graça para a Venezuela na campanha de 2006? O governador de São Paulo. uma pessoa que deveria ter responsabilidade de não mentir. Mentiu, aí eu fui obrigado a mostrar que quem começou a exportar serviços para fazer o metrô foi o Fernando Henrique Cardoso e, corretamente, corretamente. Sabe, se o Bolsonaro amanhã quiser emprestar dinheiro para fazer um hospital em Moçambique, ele está agindo corretamente, ele está emprestando dinheiro, vai receber esse dinheiro de volta e vai permitir ajudar um país mais pobre do que o Brasil. Afinal de contas, o Brasil tem uma dívida histórica com 350 anos de escravidão nesse país, é importante que a gente pague. E eu sei, eu sei o quanto, eu sei o quanto o interior de São Paulo, sabe, recebe pressão conservadora contra o PT. Mas é importante lembrar o seguinte, o PT, o PT, eu digo sempre o seguinte, o PT, o PT só tem que mostrar para quem que ele nasceu. o PT nasceu para que a classe trabalhadora brasileira, para que os oprimidos, para que os de baixo consigam subir no andar de cima. Eu tenho orgulho de ter sido o primeiro presidente da República a sair do andar de baixo, lá de Garei Muz, para chegar no andar de cima, lá no Planalto, no Alvorada. E provar que um torneiro mecânico, um discurso de torneiro mecânico, soube governar mais do que toda a elite brasileira que governou em 500 anos. E você sabe o que o Edinho fez nesses dois anos que ele já governou. Teria muito mais aqui, mas é claro que o senhor tem aí você pode me convidar para o programa. Mas não vai faltar oportunidade não de uma entrevista. E agora estou vendo aqui, viu, muitos seguidores do presidente Bolsonaro, se ele topar a entrevista, mas sem, como já disseram aí, com pautinha, aí nós fazemos a entrevista. E não, meu filho, não. Porque aqui nós não vamos preparar a bola para ninguém fazer gol de rede. Obrigado, presidente. Toda entrevista que eu dou, Madalena, eu falo o seguinte, não tem pergunta proibida, pergunte o que quiser. Se eu não souber responder, eu falo que eu não sei responder. Mas eu tenho muita, eu tenho muita verdade na minha cabeça para colocar para fora e às vezes eu pareço duro, não, mas é que eu tenho convicção, sabe, e tenho certeza das coisas que eu estou falando, porque elas têm história, sabe, e eu posso te dizer o seguinte, é com muito orgulho que eu posso te dizer que todas as pesquisas da opinião pública feita apontam, sabe, que eu fui o melhor presidente da história desse país, porque governei com o povo e porque governei para o povo. É isso, Madalena. Mais um abraço, muito obrigado, obrigado, Luiz Fernando, Obrigado. Luiz Antônio, Luiz Antônio, que assim a gente vai tocando o programa. Fernando Ferreira. É isso aí, nós extrapolamos bastante aqui o horário previsto, o combinado era até as nove da manhã, mas o presidente gosta muito de falar e usa bem o espaço que tem para os esclarecimentos, a gente agradece essa disponibilidade, não é, Fernando? Sem dúvida nenhuma, momento importante para a gente ouvir também o ex-presidente num momento que o Brasil está numa situação bastante complicada, então a gente agradece as palavras do ex-presidente. Obrigado, Lula. Obrigado. Obrigado, Lula. Obrigado, Lula. Obrigado, Lula. Obrigado, Lula.